Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariani, bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal e hoje é o seguinte Eu tô indo agora lá na Elo House, tá? Hoje eu vou gravar lá uns vídeos pra vocês, uns discos com o Enaldinho e tudo mais E mano, eu tô pensando em fazer uma brincadeira com eles lá, uma brincadeira assim, né? Uma pequena trollagem Eu já até fiz aqui no canal outras vezes, mas eu não sei se vai dar certo dessa vez, tá? Tem que ver se outras pessoas também vão dormir lá É o seguinte, eu estou pensando em simplesmente passar a noite na Elo House sem ninguém saber Não vai ser uma tarefa difícil porque a produção, ela fica andando pela casa toda E se eu falar que vou embora e, por exemplo, me esconder em algum lugar lá e alguém ver, eles já não vão acreditar mais Eles já vão achar, eles já vão ver que eu tô ali, provavelmente fazer alguma trollagem Então é o seguinte, mano, vai ser uma tarefa difícil, não vai ser fácil, confesso pra vocês Eu já passei a noite na casa do Enaldinho sem ele saber, tá? Já passei a noite lá E assim, não foi fácil, mano, mas na casa do Enaldo foi mais fácil do que vai ser na Elo House Na Elo House vai ser mais difícil ainda Eu vou mostrar pra vocês porquê Mas antes, vamos lá, eu vou chegar na Elo House e vou tentar achar primeiro qual vai ser o local do meu esconderijo Tá? A gente tem que primeiro procurar o local do meu esconderijo Que é o mais importante nessa situação Cheguei aqui na Elo House, porém, eu não posso deixar eles desconfiarem de que eu estou gravando, tá? Eu não posso deixar eles verem que eu tô gravando, por quê? Porque se eles verem que eu tô gravando, eles vão desconfiar de que alguma coisa vai acontecer, tá ligado? Então é o seguinte, eu tô aqui de boa, eu tô na área externa, tô na parte de fora Inclusive, olha só, aqui na parte do campo, tá vendo? Que tem um campinho ali, vocês estão se situando, vocês estão vendo onde eu tô? Aqui é a garagem onde eu parei o carro Inclusive, mano, um negócio que eu tô vendo, olha aqui no chão Tem muitas frutinhas Quem conhece essa frutinha sabe que é jabuticaba, mano Juro, eu vou passar a noite aqui, eu vou comer muita jabuticaba Colocaram até uma escada aqui, pelo visto, ó Só pra ficar catando as jabuticabas, olha isso Mano, eu amo jabuticaba, amo, amo Quem aí também ama jabuticaba, velho? Comenta aí embaixo que agora eu fiquei curioso Mas, gente, eu tenho que focar no que realmente interessa Que é o quê? Tentar encontrar um lugar pra passar a noite, ó Aqui do lado de fora, até que espaço tem, tá vendo? Tem muitos lugares onde eu passaria a noite tranquilamente aqui, ó Só debaixo do pé de jabuticaba, comendo jabuticaba O problema daqui é o seguinte É a área externa da casa, então pode ser que eu passe frio Se eu ficar aqui e fizer muito frio de noite Eu vou acabar passando frio e não vou conseguir Entendeu? Tem outro lugar aqui na área externa que não é tão externo assim, olha só É aqui no Canil, tá? Tem esse local aqui onde eu também poderia ficar, né? Passar a noite Quem imaginaria que eu ia passar a noite no Canil? Só que, velho, não sei Olha como que tá aqui, tá vendo? Tá meio largado, tipo assim Porque, tá vendo? Meio largado, não sei se eu fico aqui Largado desse jeito eu acho que não vai ser uma boa ideia Pode ser que tenha até bicho aí E, mano, eu tenho pavor de inseto, tá ligado? Aí o que eu pensei na minha cabeça? Pô, por que que eu não fico então? Bem aqui, ó, nesses lugares aqui, tá vendo? Tem umas portinhas Tem três portinhas Tem uma outra ali também, se eu não me engano Ou não? Tem, tem Tem uma outra portinha ali Só que, mano, se eu ficar aqui Primeiro que eu não tenho as chaves aqui Eu teria que pedir pra alguém Ou pedir ajuda pra alguém pra abrir essas portas Segundo que, mano Eu não sei o que que tem lá dentro, tá ligado? Eu tenho até meia de descobrir, velho Porque dizem que um desses lugares Olha só Nunca foi aberto É, é uma porta que nunca foi aberta Então vocês já imaginam O que que pode ter lá dentro, né? Ó, tem outros lugares aqui na Elahosa Vocês vão me ajudar a escolher aqui agora Um lugar pra passar a noite Lembrando que o Enaldo Eu acho que ele tá lá no quarto dele Tem esse lugar aqui também, ó Aqui a gente tem essa quadra, né? Quadra de jogar tênis e tudo mais E ali, ó Não sei se vocês estão vendo embaixo da casa Tem uma espécie de esconderijo, mano Inclusive foi ali que a gente fez O quarto gamer secreto Sim Fizemos um quarto gamer secreto uma vez aqui E ficou legal Olha só A gente passa aqui por baixo Eu vou pisar em cima desse negócio Porque eu acho que tá aqui por um motivo, né? E é ali, ó Olha só, tá vendo? Tem uma escadinha aqui e tal Desce e chega lá naquele quartinho, mano Eu ficaria ali tranquilamente, entendeu? Porque, sinceramente, eu não faço ideia de onde eu posso ficar Pra que ninguém veja que eu vou passar a noite aqui escondido Tem aqui também, né? Onde tem esses banheiros aqui, ó Banheiro masculino, banheiro feminino Esse lugar que eu não sei o que é Mas tá trancado Deixa eu ver se eu consigo enxergar com a câmera Vocês tão vendo lá dentro? Não dá pra ver nada que tá lá dentro, mano Tem banheiro aberto aqui também Mas, mano, eu não vou passar a noite no banheiro, né, velho? Isso aqui não é um desafio de resistência, pelo amor de Deus Lá em cima é o estúdio da Elo, tá? Que fica bem ali Então, assim, tem uma grande chance de me descobrir lá Se eles tiverem esquecido alguma coisa no estúdio da Elo E tiverem que buscar ou alguma coisa assim Eles vão acabar indo lá e vão me encontrar Então, mano, ó Tem outros lugares aqui também Temos aqui a área gourmet Que tá uma verdadeira de uma bagunça Ali tem um banheiro Ali tem outro banheiro E aqui é tipo uma cozinha da área gourmet, tá vendo? Sempre que a gente faz uma festinha aqui Alguma coisa assim só pra gente Fica sempre um cozinheiro aqui Alguém fazendo um churrasco Preparando aqui, né? Toda a comida Toda a parte aqui que a gente precisa de comer Aqui tem uma sinuca e tal Só que, mano, não sei, véi Ó, tem esse lugar aqui também, ó Se a gente chega aqui nesse lugar Olha só Aqui é onde era o quê? O podcast do Enaldinho Vocês lembram do podcast do Enaldinho? Olha só Era mais ou menos assim, ó O Enaldinho ficava sentado ali E o convidado ficava sentado ali Inclusive, eu já fui um dos convidados E foi muito legal, tá? Foi bem legal mesmo Mas, enfim, deixa eu focar aqui Aqui, pelo visto Você vê que é uma coisa que foi usada pra vídeo Pra trollagem E olha a sujeira que ficou, mano Meu Deus Ah, esse tá pior Olha isso, mano Que coisa horrorosa, velho Mano, pra quem não sabe aí Como é que fica os objetos de gravação Depois da gravação, ó Lilho com o tipo de corante vermelho Sei lá É, rapaz O negócio aqui é meio complicado Mas, enfim, mano O que eu vi? Como que é no banheiro? Eu não sei Às vezes no banheiro Pode ser um lugar Mais propício Vou olhar no banheiro de cá Ó, aqui tem essa porta Que a gente nunca abriu também Eu não faço ideia do que pode ter aqui dentro Tá? Não sei se é uma dispensa Tem até um buraco aqui, mano Será que dá pra ver lá dentro? Dá, mas tá tudo escuro Então, não dá, né? E tem aqui o banheiro Que é o mais importante, né? Esse banheiro aqui E dá pra eu me esconder Às vezes, passa Não Não, eu não tô acreditando Eu não tô acreditando Tem alguém me zoando aí? Mano Não é possível Não é possível Eu vou fingir que não aconteceu Eu vou fingir que isso não aconteceu Mano, eu não tô acreditando, velho A boneca maldiçoada Tá aqui na Hello House Mano Isso não era pra tá acontecendo Velho Ela ficou um tempão sem aparecer Achei que a gente tava livre dela Na nossa vida, mano Achei que a gente tava livre Achei que ela nunca mais ia aparecer Porque ela nunca mais ficou aparecendo Por que que ela resolveu hoje aparecer? Mano, é justo aqui na Hello House Não tem nada a ver Um lugar nada a ver pra ela aparecer Ah, meu Deus do céu, mano Rapaziada O vídeo tomou outro rumo aqui agora, mano O vídeo Ainda bem que eu tô gravando Eu acho que ela aproveita Os momentos que eu tô gravando, mano Porque ela gosta de ver Eu assustado Mano, eu não sei se eu chamo o Enaldo Se eu chamo a galera pra me ajudar É bom que eu incluo eles Nessa história toda da boneca maldiçoada Pode ser que eles Me deem alguma dica Só que o problema é o seguinte, mano Se eu mostrar Que a boneca maldiçoada tá aqui Eles vão falar que a culpa é minha Por quê? Porque ela tá atrás de mim Eu vim aqui pra Hello House E ela veio atrás de mim Me esquindo, mano Pelo amor de Deus, velho Eu tenho que falar com a Natália Eu tenho que falar com a Natália Eu vou ligar pra Natália daqui a pouco Vou falar pra ela, mano Mano, mas eu não posso deixar Essa boneca maldiçoada aqui na Hello House, velho Se alguém chega aqui E vê essa boneca Vai, vai, vai Sei lá, vai falar que eu que trouxe a boneca E deixei ela aqui, tá ligado? Vai falar que eu tentei descartar Essa boneca aqui na Hello House Sendo que não foi, mano Calma Eu vou pegar ela Vou pegar ela Ai Ela tá ali Ela tá ali Ela tá ali ainda Eu não sei se você escuta, tá? Eu não sei se você tá me escutando Mas para de me seguir Pelo amor de Deus Peraí Peraí Para de me seguir, boneca Pelo amor de Deus Olha a cara dela, mano Tá Calma Eu não sei o que eu faço com ela, mano Me ajuda aí, rapaziada É, deixa eu ver Jogar na piscina não vale a pena, mano Porque essa piscina tá quase transbordando E tá bem suja Todo mundo vai ver depois que eu limpar, tá ligado? Eu tenho que ser chiqueta que ninguém tá me vendo Olha só, tá tudo vazio ali, ó Tá todo mundo lá pra dentro Mano, sei lá, será que... Será que eu taca ela aqui no viveiro? Mano, mas alguém vai ver essa boneca aqui, mano Tem um laguinho, tem um laguinho Ah, atrás, atrás Olha só, tem um esconderijo aqui, ó Tá vendo esse laguinho? Aqui atrás, ó Deixa eu tentar mostrar pra vocês Olha só Passando aqui por trás dele Tem um esconderijo logo ali atrás Eu posso jogar ela lá, mano O problema é o seguinte, velho Se eu jogar essa boneca lá Sei lá Eu tenho certeza que ela vai acabar saindo E me encontrando de novo, mano Eu tenho que tentar tirar essa boneca da Hello House Sem ninguém ver que eu tô com ela, mano Nossa, rapaziada Pô, era pra ser um vídeo mó legal, mano Escondendo Tá, vamos lá pro carro E aí eu vou jogar essa boneca amortuada no carro E, mano, vou ver se eu levo ela pra casa Mas ninguém pode me ver chegando no carro com essa boneca Mas a gente finge que eu tô só passeando Porque eles sabem que eu tô aqui Eles só não sabem que eu tô gravando, entendeu? Então, deixa eu ver Não tem ninguém aqui na entrada Tá, de boa O escritório fica bem ali, ó Numa janelinha ali E tá com a janela aberta, mano Mas eu acho que não tem ninguém na janela Então, provavelmente, ninguém vai me ver Deixa eu ver se tem alguém aqui na garagem Não Também tem ninguém na garagem Tem o carro do Reinaldo Então, significa que o Reinaldo tá aqui na Hello House Mas, mano, eu tenho certeza que o cara de ninguém vai vir A boneca amortuada Deixa o corpo aqui Rápido Beleza Silêncio Tá, eu preciso pegar a chave do carro rápido Rápido Calma Aí Beleza Ninguém pode me ver Vou guardar o porta-malas Sabe por quê? Que ninguém tem acesso Realmente só eu vou ter acesso Inclusive, tem até algumas ferramentas aqui Eu vou deixar você aí, tá? Porque é bom Que não tem como ela sair daqui Né? Porque vai tá fechado E ao mesmo tempo Ninguém vai ver que ela tá aqui Galera, eu tô pensando o seguinte Se eu ficar escondido aqui na Hello House Por exemplo E aí, por exemplo O Reinaldo e eu dormir aqui também Enquanto ele estiver andando pela casa de noite Seja pra ir na cozinha, alguma coisa Essa boneca aparece na cozinha Na frente dele Vai acabar com meus planos, mano Porque ele vai ver que eu tô aqui Essa boneca amassada Ela só fica atrás de mim, mano E ele já viu meus vídeos E ele sabe que isso tá acontecendo, tá ligado? Eu acho que não vai dar certo, rapaziada Eu acho que, mano Eu vou ter que cancelar esse vídeo, mano Eu vou ligar pra Natália E eu vou falar com ela Que essa boneca apareceu aqui, mano Eu não tô acreditando Rapaziada Vou finalizar esse vídeo, tá? Ó, deixa o like Se você quiser que ainda faça Esse vídeo passando a noite aqui na Hello House, tá? Deixa muito like Dependendo do like que vocês deixarem Eu passo a noite Mas hoje, sinceramente, não dá Não dá Essa boneca amassada Tirou totalmente o meu foco Eu vou tomar alguma coisa aqui Ali uma água pra relaxar E é isso, mano Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau